Senhor Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectador e telespectadora da TV Senado, ouvinte da Rádio Senado, Senhor Presidente, eu quero, antes de começar a minha fala, eu quero primeiro parabenizar V. Exª pelo desempenho das eleições, V. Exª que, sem nenhuma dúvida, um senador expoente, que aqui inclusive entrou junto comigo, e o crescimento de V. Exª aqui dentro e no Brasil foi reconhecido pelo Estado de V. Exª. V. Exª está super preparado para ser senador, qualquer cargo que venha a ocupar, mas V. Exª fez a opção para disputar na Câmara Federal. Será um futuro deputado federal, que aquela casa vai ficar muito bem servida, porque V. Exª teve aqui um desempenho totalmente aplausível. Parabéns e sucesso na nova empreitada lá na Câmara Federal. E Lê em Roraima também, um membro da PRF, foi eleito com uma votação super expressiva, e que naturalmente vai estar aqui somando com V. Exª, não só no olhar especial pela categoria, que merece esse olhar, como também, naturalmente, pelos interesses do nosso Estado. A ele também desejo muito sucesso. Mas, Sr. Presidente, antes de ir diretamente nos dois discursos que me trouxeram a essa casa, hoje, dia 5 de novembro de 2018, está comemorando 10 anos da criação da Associação dos Ex-Policiais Civis de Roraima, a única entidade que representa a categoria dos ex-servidores estaduais de Roraima. Então, quero aqui, em nome do Cícero Fernandes, eu quero aqui saudar a todos que compõem essa associação, essa associação que vem, diuturnamente, há 10 anos criada, mas lutando pelo enquadramento dos ex-servidores do ex-território de Roraima, principalmente os policiais, no quadro efetivo da União. É um enquadramento extremamente justo. É justo. Então, essa associação se fortalece, cresce na expectativa, naturalmente, de promover esse enquadramento. Então, Cícero, em seu nome, o vice-presidente da associação, eu quero saudar a todos que compõem e que criaram essa associação. Por outro, eu quero aproveitar esse momento e fazer um apelo ao ministro do Planejamento. Ministro, V. Exª, a Secretaria, o Ministério de V. Exª tem aí, periodicamente, liberado listas de servidores que poderão ser enquadrados no quadro da União, dos servidores do ex-território de Roraima. E essas listas têm criado uma grande expectativa. No entanto, ela é um primeiro passo de uma sequência de procedimentos que devem ser adotados. V. Exª sabe que sai essa lista, mas daí, para poder notificar o servidor, o servidor aceitar o cargo, para designar a função dele e colocar ele na folha, efetivamente, ter seu contra-cheque, tem uma grande distância. Então, eu espero que o povo de Roraima, principalmente esses servidores, mais de 10 mil servidores, que estão aí há 10 anos esperando esse momento, que já foram várias vezes aí enganados por políticos diversos, passado o calote, esse produto do enquadramento, pois diversas vezes já foi pauta de moeda de troca na votação. E agora, mais uma vez, nós temos aí a PEC 79 de 2014, que precisa enquadrar todos que estão ali previstos, precisa ser regulamentada essa PEC 79 de 2014, a nova PEC, não, a nova emenda, essa emenda também é 98 de 2017. Então, essas duas emendas condicionais, 79 de 2014 e a 98 de 2017, eu espero que o Ministério do Planejamento, ainda nesse governo, promova todo esse enquadramento. Porque nós sabemos que, se for esperar o novo presidente, é um novo cenário. É um novo cenário. E se for balizar esse enquadramento, pelas falas do super-ministro que está aí colocado, o Sr. Paulo Guedes, que é o ministro da Fazenda, da Indústria, do Comércio, da Indústria e Comércio Exterior, então, pela fala dele, naturalmente, essas pessoas não serão enquadradas, lamentavelmente. Então, eu espero que o atual governo cumpra, porque o Sr. Temer contribuiu, para tentar ajudar os seus candidatos, do MDB no estado de Roraima, ele insinuou, assinando medidas provisórias, antes da regulamentação das medidas provisórias, antes de ser votada, quer dizer, criou uma grande expectativa. Foi a maior expectativa que eu já vi nesse enquadramento. No entanto, fica só nesse chove no molho, que é lista para lá, lista para cá, publica daqui, publica daqui lá, e efetivamente, nada está acontecendo. Portanto, eu queria aqui cobrar do ministro do Planejamento, mais seriedade, responsabilidade, e parar de brincar com o sonho e com a esperança do meu povo, do meu estado de Roraima. Portanto, eu faço esse recado, e até o último mandato desse governo, nós vamos estar, periodicamente, semanalmente, cobrando aquilo que vocês prometeram. Está certo? Então, fica aí, então, o nosso recado. Por outro lado, Sr. Presidente, eu quero aqui, exatamente, falar aquilo que me realmente trouxe à tribuna. Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sras. Senadoras, trabalhadoras e trabalhadores de Roraima, No dia 30 de outubro, nos deparamos com mais um reajuste absurdo e abusivo na conta de energia de todo o estado de Roraima. Um aumento médio de 38,50%. O que que nesse país aumentou 38%, Sr. Presidente? Srs. Senadores, telespectadores, telespectadoras, povo brasileiro? Nada. Nada? Não. Aumentou a energia para o estado de Roraima. Segundo o relator do processo, que argumenta o reajuste, uma parte significativa deve ser o aumento do gasto com compra de energia e outra parte refere-se ao reajuste que deveria ter sido aplicado em 2017, mas só está sendo computado em 2018. Ora, Sr. Presidente, temos que relembrar que no ano passado o Anel já havia autorizado um reajuste de 35%. Nesse ano, então, como esse novo reajuste temos um aumento de mais de 70% em apenas dois anos, o que neste país aumentou 70% em dois anos. Nada, a não ser a energia do estado de Roraima. trata-se de mais um aumento escandaloso que irá impactar diretamente a população de todo o setor produtivo do estado de Roraima. Sr. Presidente, não houve qualquer melhoria na transmissão de energia que justifique um aumento desse. Ao contrário, a Boa Vista Energia que foi dada para um grupo lá, porque foi vendida por 50 reais preço de banana, fornece um serviço da pior qualidade. A energia do estado de Roraima hoje é a pior energia do país. É a pior energia do país. Ela traz mais prejuízo do que ganho aos consumidores. Não só aos consumidores. De um modo geral, a indústria, o comércio, as casas domésticas, eletrodomésticos, queimando diariamente, é um fracasso. É uma lástima essa energia fornecida no estado de Roraima. É uma lástima na qualidade. Mas ela é campeã no aumento. Em dois anos, 70%. Nunca vi isso. Só para encher o bolso no mínimo da corrupção. Da corrupção. Para justificar, talvez, é o gasto estrondoso que houve na compra de votos no meu estado. E que resultou ainda em muitos que ficaram de fora e que o povo não aceitava mais. Não é verdade? São milhares de casos de falhas nas transmissões de geração de energia. O que demonstra que Boa Vista Energia, a empresa, não possui estruturas adequadas para a prestação de um serviço de qualidade. Olha só. A energia para o interior do estado de Roraima era fornecida pela Sér, uma companhia oriunda com mais de 40 anos do nosso estado. No entanto, cortaram a concessão dela, passaram para a Boa Vista Energia para privatizar e hoje a Boa Vista Energia que só aumenta a tarifa, oferece a energia com a pior qualidade do mundo, não é nem do país, é do mundo. Do mundo. Porém, apesar de prestar um serviço público inadequado, a Boa Vista Energia ainda consegue mais um aumento da tarifa pela Nel, se tornando uma das tarifas mais caras de todo o território nacional, mesmo sendo a empresa com o pior serviço de fornecimento de energia. Confirmando o que já colocamos. Esse serviço, ou melhor, esse des-serviço, que atualmente só recebe críticas, poderia ser melhorado com a interligação ao Sistema Nacional de Energia. Como muitos sabem, o estado de Roraima é o único estado brasileiro que não é interligado ao sistema de energia do país. Senhor presidente, sobre esse assunto existe intenso debate e tratativas, porém, ainda não suficiente para que o sistema de Roraima seja interligado ao Leão de Itucuruí. Contudo, enquanto essa realidade ainda não seja alcançada, resta nos lidar com o que temos. apresentei hoje na Justiça Federal de Roraima uma ação popular para suspender o reajuste das tarifas de energia elétrica e para que seja declarada a ilegalidade do reajuste de 38,50% da tarifa de energia elétrica no estado de Roraima. Dentro do limite que me oferece, essa é a primeira ação que podemos realizar para evitar que esse abuso seja aplicado contra a população de Roraima que já sofre demais com a péssima qualidade de políticas públicas oferecida ao meu povo. Por isso, gostaria aqui de tornar pública essa atrocidade que está sendo cometida e gostaria também de contar com o apoio dos demais parlamentares para que possamos pressionar e rever esse duplo reajusto que está em via de ocorrer. Era o que eu tinha, Sr. Presidente, para falar sobre esse assunto. No entanto, Sr. Presidente, tem um outro assunto que me traz a essa tribuna. Sr. Presidente, Srs. Senadores e Sras. Senadoras, foi publicado no dia 29 de outubro deste ano a resolução número 1.236, de 26 de outubro de 2014, do Conselho Federal de Medicina Veterinário, que define a caracteriza a crueldade, abuso e maus tratos contra animais vertebrados, dispõe sobre a conduta de médicos veterinários isotecnistas e da outras providências. Ocorre, Sr. Presidente, que o inciso 27 do artigo 5º desta resolução dispõe do seguinte, considera-se maus tratos estimular, manter, criar, incentivar, utilizar animais da mesma espécie ou de espécie diferente em luta. Ora, Sr. Presidente, olha o absurdo, se V. Exª criar um cachorro da raça pitbull, que muitos indevidamente usam em rinhas, V. Exª está maltratando, você não pode manter, não pode criar, olha o viés, olha o viés desse concílio, quer acabar com as espécies, o Hitler dos animais, o Hitler dos animais. O Conselho de Medicina Federal Brasileiro está composto por Hitler dos animais, quer acabar. A raça, por exemplo, de aves combatentes, que é precursora do índio gigante, é o maior do mundo, um animal que chega a pesar seis quilos, a raça combatente e aves combatentes é o precursor das aves poedeiras, e esse Conselho de Medicina que está aí composto pelos membros do Hitler, querem extinguir todas as raças combatentes que você não pode criar. Na minha fazenda que eu só crio das raças combatentes, pronto, eu agora estou maltratando e crio regime de campo. Aí vem aqui esse conselho preconceituoso, pelo viés totalmente discriminatório, autoritário, como diz o presidente. Então, o que eu vejo nisso aí é, sem nenhuma dúvida, esses ecologistas, calça suja, maconheiros que vivem a travar o país, prejudicar o Brasil. Ora, senhor presidente, eu aprendi desde cedo, eu sou um homem do campo, eu nasci no campo. A cultura do homem do campo, senador, é uma cultura envolvida com o que o homem pratica, vive, o rodeio, a vaquejada, a corrida de cavalo, a própria briga de galo, que só está proibida no Brasil, na América do Sul toda está liberada, nos Estados Unidos tem estados que permitem. Tudo isso era uma cultura do povo brasileiro. E eu aprendi desde cedo que cultura não se proíbe, não se proíbe a cultura de um povo. No entanto, esse olhar, esse viés, né, desses maconheiros que compõem a chamada sistema ecológico, que botaram freio. O Estado de Vossa Excelência é vítima disso. Lá, se para construir um palmo de produção, é um Deus me acuda. A mesma coisa no meu Estado. 63% da minha área do Estado do meu Estado hoje, já é, são reservas em todos os aspectos. aí vem aí esse Conselho Federal de Medicina impor um absurdo. Não pode criar, é maus-tratos. Não pode manter, é maus-tratos. Ora, esse país realmente está precisando de um choque de gestão. Está precisando de um cavalo de pau na condução. porque o IBAMA e esse meio ambiente agora, o Conselho de Medicina, nós vamos fazer um protesto a nível nacional. A nível nacional, eu estou convocando aqui todo mundo da vaquejada, do rodeio, da corrida de cavalo, dos criadores de aves combatentes, que nós temos que provar, mostrar que somos cidadãos de bem, que queremos manter a espécie enquanto que o Conselho de Medicina Veterinário Federal quer extinguir, quer acabar. Uma decisão totalmente absurda, sabe, uma decisão inaceitável. São milhares, milhares e milhares de pessoas que vivem desses esportes, que vivem dessas criações, né, só das aves combatentes são no Brasil mais de 6 milhões. imagina quanto da vaquejada, quanto do rodeio, quanto do hipismo, quanto das corridas. Então, fica aqui o meu protesto, a minha indignação, né, com essa resolução, uma resolução inadmissível do Conselho de Medicina Veterinária Federal do Brasil. Portanto, eu faço aqui o meu protesto e convoco todos os criadores do país a se manifestar em que ir para a rua, que é ali para a frente desse Conselho, que lá deve estar cheio de macunheiros, deve estar muito doido da vida, porque uma decisão, uma resolução dessa só pode ser de quem está num outro mundo, num outro mundo que não é o nosso mundo. Como é que não pode manter? Como é que não pode criar? Se dissesse não pode praticar ou foi pego praticando, aí era compreensível e é justo. agora, não pode manter, não pode criar, olha o ponto, olha o ponto que realmente esses órgãos chegaram. É lamentável como tem uma infiltração, eu vi uma matéria ainda desse sobre as universidades, não sei se a Vossa Excelência viu, isso está, viralizou aí, está em todas as redes sociais, como que hoje realmente está procedendo dentro das universidades. E aí, fica aí, então, o Conselho de Medicina tem o meu protesto. Nós vamos se manifestar, convoca o Brasil inteiro. Você que é de vaquejada, você que é de rodeio, você que é de corrida de cavalo, você que cria aves combatentes, bora pra rua, bora pra rua, bora pra cima. Chega de se acovardar pra esses ecologistas, calça suja, maconheiros, que vem aqui modificar e impor uma lei autoritária, absurda, querendo acabar com a cultura do povo brasileiro.